Para a gente fechar, Gabigol, comecei a live e vou fechar falando Gabigol. Há uma expectativa muito grande que o pedido de efeito suspensivo feito pelo Gabigol no seu recurso contra a sanção que lhe fora aplicada pelo pleno do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem Brasileiro. Há uma expectativa do Flamengo, da torcida e do atleta Gabriel, que é o recorrente, que o pedido de efeito suspensivo seja deferido. O recurso do Gabriel é um recurso, para vocês entenderem, senhoras e senhores, contra uma decisão do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem aqui no Brasil que puniu o Gabriel numa decisão por quatro votos a três, por cinco votos a quatro, desculpem, em que quatro dos nove auditores do tribunal absorveram o Gabriel, entendendo que não houve infração nenhuma, e nem tentativa de infração. Cinco dos nove auditores entenderam que o Gabriel não cometeu infração, ele não se dopou, mas o Gabriel, ele não fraudou, mas ele tentou fraudar. É muito importante entender isso. O Gabriel não foi punido por, aspas, crime não, por infração consumada. O Gabriel não consumou nenhuma infração. Existiam três possíveis capitulações de conduta imputáveis ao Gabriel. Infração mais grave, DOP, não teve. Segunda infração, infração média, fraude, não teve. Terceira infração, tentativa de fraude. Foi nessa que o Gabriel foi punido por cinco auditores. Quatro auditores de nove entenderam que o Gabriel não se dopou, não fraudou o DOP e não tentou fraudar. Quatro de nove absorveram o Gabriel na infração de DOP, na infração de fraude e na infração de tentativa de fraude. O Gabriel foi punido por cinco auditores, não por DOP nem por fraude, por tentar fraudar. Uma coisa é você se DOP, uma coisa é você enganar a comissão de DOP, uma coisa é você tentar enganar, mas não conseguiu. O Gabriel não conseguiu enganar. E nem tentou. Para quatro. Para cinco auditores, ele tentou enganar. O Gabriel, repito, foi punido pelas três possíveis condutas pela mais leve. Tentativa de fraudar. Preste atenção porque isso vai ser decisivo no julgamento lá no CAIS que vai ocorrer essa semana e pode ser que já esteja acontecendo agora. Não tenho informação agora em tempo real. O CAIS pautou, o Tribunal do CAIS, Corte da CAIS, da Corte, Arbitral Superior Mundial do Esporte, pautou para essa semana e pode ser que entre em pauta já hoje. Então, o Gabriel não foi punido por DOP nem por fraude. Ele foi punido por tentar fraudar. Isso é decisivo, isso é fundamental para o que será apreciado na corte. Das três punições puníveis, o Gabriel é punido pela infração mais leve. Tentar fraudar. Um segundo ponto que favorece o Gabriel nesse pedido de efeito suspensivo para que essa pena fique suspensa até o julgamento final do recurso, que deve acontecer na segunda parte do segundo semestre, deve acontecer entre outubro e novembro. O segundo argumento favorável ao Gabriel é que o Gabriel é punido de forma não unânime. Ou seja, não houve um entendimento unânime dos nove auditores da corte brasileira em que todos entenderam que ele tentou fraudar. Não. Dos nove auditores, quatro entenderam que ele não tentou fraudar. Tanto que o Gabriel tem quatro votos de nove absolvendo ele por tudo. O Gabriel foi absolvido por quatro auditores que disseram não teve dope, não teve fraude, não teve tentativa de fraude. Fato atípico. O Gabriel não cometeu nenhum ato ilícito. Para quatro, cinco entenderam que ele tentou fraudar. Então isso favorece o Gabriel, favorece duas vezes. Primeiro, não foi punido pelo mais grave nem pelo médio. Foi punido pelo mais simples. Segundo, foi punido por cinco e não pelos nove. Ou seja, houve divergência de entendimento na corte brasileira. A corte brasileira se dividiu ao meio. Metade, dois julgadores, ou quase a metade, quatro de nove, entenderam que sequer tentativa o Gabriel fez. O Gabriel sequer tentou fraudar. Mas é uma terceira atenuante que vai favorecer o Gabriel nesse julgamento do Caes. Dos cinco que puniram o Gabriel por tentativa, dos cinco que puniram o Gabriel por tentativa, os cinco puniram com a pena mínima. Dois anos. Quando poderiam punir com até quatro. Ou seja, o Gabriel é punido pela infração mais leve, por maioria, e sofre a aplicação da pena mínima. Então, não, doutor Júlio, não existe embargos infringentes no processo disciplinar na justiça antidopagem. Não existe esse recurso na justiça antidopagem. A legislação desportiva, o código de justiça desportiva antidopagem não contempla a figura dos embargos infringentes, que seriam, aspas, os embargos do desempate. Não existe. Não tem nenhuma previsão para esse recurso. Então, o único recurso que tinha foi o que o Gabriel fez. Cabia embargos de declaração e cabia o recurso à corte internacional. Somente isso. Bom, voltando. Então, resultado. E só para lembrar, não foi o STJD que julgou o Gabriel. Não foi o STJD. As questões de doping não passam pelo STJD, do qual eu fui procurador durante muitos anos. O STJD não julgou o Gabriel. O Gabriel é julgado numa outra instância. O Gabriel foi julgado no TJDA. Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem. Que é um tribunal à parte. São outros auditores. O STJD tem uma equipe de procuradores e auditores. O Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, com sede do Distrito Federal, tem outra equipe. São outras pessoas. É outro tribunal. Não tem nenhuma relação com o STJD. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Gabriel não foi julgado, não foi punido pelo STJD. O STJD não é imbuído de jurisdição atípica ou desportiva para julgar questões de doping. O Gabriel é julgado num tribunal apartado. Ok? Bom, então, o Gabriel tem mais um fato que favorece ele. O Gabriel foi punido por cinco auditores que o puniram com a pena mínima. Nenhum deles teve convicção suficiente de que o Gabriel realmente praticou a infração a ponto de puni-lo com a pena máxima. Então, os três árbitros que julgarão o pedido de efeito suspensivo do Gabriel no recurso analisarão que ele é punido com a pena mínima pela infração mais leve, sendo punido por decisão não unânime, tendo absolvição por quatro dos nove julgadores e, o mais importante, o Gabriel é primário, não é reincidente. Então, o que eles julgarão é um pedido de um atleta que deixe esse atleta continuar a trabalhar até o julgamento final do recurso, ao invés de deixá-lo cumprindo a pena sem poder trabalhar, até o julgamento do recurso. O que é o pedido de efeito suspensivo? É o pedido para dizer, antes dos senhores julgarem o mérito do recurso, me deixem continuar trabalhando e jogando até que os senhores julguem o recurso. Atribuam ao recurso efeito suspensivo, ou seja, suspendam a decisão da Justiça Desportiva Antidopagem Brasileira, enquanto os senhores julgarão o recurso. Para julgando o recurso, os senhores decidirem, no final, se manterão a sanção ou derrubarão a sanção, absolvendo o Gabriel em definitivo. O que o Gabriel está tentando agora é ter o direito de, enquanto a corte suíça não julga o recurso, poder voltar a jogar e trabalhar até o julgamento do recurso. E pode ser que seja dado efeito suspensivo, que no direito processual civil, a gente diz que quando há perículo e mora e fuma os boniures, esse efeito suspensivo pode ser atribuído. E o Gabriel tem uma defesa jurídica muito boa a favor dele, para que ele seja absolvido no julgamento final do recurso. Há uma chance grande de, no julgamento final, o Gabriel ser absolvido. E por que pode ser absolvido no final? Porque ele não se dopou, ele não fraudou, ele é punido por tentativa de fraude, só que quatro dos novos jogadores absorveram, entendendo que não teve tentativa de fraude. Então é um atleta primário, um atleta que não se dopou, que não fraudou, que é punido por pouco mais da metade dos julgadores por tentativa de fraude. Pode ser que no mérito desse recurso, a corte entenda que a melhor decisão não é a que foi aplicada pelo Tribunal Brasileiro. A melhor decisão é a decisão contrária, é a de que o Gabriel deveria ter sido absolvido. A defesa do Gabriel juntou precedentes da própria corte brasileira, que Juninho Pernambucano foi absolvido. Tem três atletas em situações similarizadas do Gabriel que foram absolvidos. Então a defesa do Gabriel é muito bem feita, é muito técnica. E aí pode ser que no julgamento do recurso, ao final, lá em outubro, novembro, o que vai ser outra em batalha, o recurso seja provido. E se o recurso do Gabriel for provido lá em outubro, novembro, a decisão do Tribunal Brasileiro é reformada e o Gabriel fica absolvido em definitivo. Então, por quê? Se existe uma chance dele ser absolvido em dezembro com o recurso sendo provido, reformando a decisão do Tribunal Brasileiro, por que deixá-lo sem poder jogar até essa decisão final? É isso que está sendo debatido, meu amigo Henrique Almeida, querido Henrique, é isso que está sendo debatido agora no pedido de efeito suspensivo. É importante o torcedor entender. Se hoje ou amanhã, depois de amanhã, vier o efeito suspensivo, ainda não acabou o problema do Gabigol. Porque ainda vai ter um julgamento de mérito em outubro, novembro. Então, por exemplo, para vocês entenderem, se for dado hoje, ou amanhã, ou depois de amanhã, o efeito suspensivo ao Gabigol, o Gabigol volta a poder treinar e jogar até o julgamento de mérito do recurso. Só que aí é outra batalha. Porque se no julgamento de mérito do recurso, o recurso for negado, fica mantida a decisão. O Gabriel volta a ficar suspenso. Entenderam? O que vai decidir de forma definitiva é o julgamento do recurso em outubro ou novembro. O que está se decidindo agora é se até lá ele espera esse julgamento sem poder jogar, ou se ele ganha o direito hoje, amanhã, de poder voltar a jogar até esperar o julgamento final. Então, o que vai ser decidido hoje, ou amanhã, ou depois de amanhã, é se será atribuído ou não. Efeito suspensivo. O que é que é o efeito suspensivo? É a suspensão da pena até o julgamento final do recurso. O Gabriel poder aguardar o julgamento final do recurso em liberdade. Tudo bem? E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. E não vou falar só com o coração de torcedor que é fã do Gabigol, grato ao Gabigol, que para mim é um ídolo. Não é só falar como torcedor, não. Eu vou falar como advogado. E um advogado que militou. Eu fui procurador do STJD. Um advogado que teve a experiência de aprender muito, convivendo com a justiça da esportiva brasileira. Eu vou dizer para vocês, existe sim uma chance grande de esse julgamento ser favorável ao Gabriel. Ele já entra basicamente com um voto favorável a ele. São três votos. São três árbitros que vão julgar. Um dos árbitros foi indicado pelo Gabriel. Um dos árbitros foi indicado pelo Tribunal Brasileiro. E o terceiro árbitro é indicado pela Corte Suíça. O árbitro indicado pelo Tribunal Brasileiro provavelmente vai julgar para não deferir em efeito suspensivo. Mas eu não duvido que esse árbitro se convença a dar o efeito suspensivo. E se ele der, acabou. Já faz dois a zero. Já fica impossível reverter o julgamento. Mas mesmo que o árbitro indicado pela justiça da esportiva antinopagem brasileira vote contra para manter a pena e não suspender a pena tem o terceiro árbitro indicado pela Corte Suíça. Esse árbitro é o que dá o último voto. Ele primeiro vai ver o voto dos dois árbitros. O árbitro indicado pela defesa que é o árbitro indicado pelo Gabriel e o árbitro indicado pela condenação pelo tribunal que condenou. E aí depois desses dois votos é que ele vota. E pode ser que ele não precise sequer que o voto dele não tenha mais peso. Gente, se o árbitro indicado pelo Tribunal de Justiça da Esportiva antinopagem brasileira votar pelo efeito suspensivo já faz o 2 a 0. Acabou. O voto do árbitro indicado pela Corte Suíça já não tem mais nenhum valor. Só vai fechar formalmente o julgamento com 3 a 0 efeito suspensivo por unanimidade ou com 2 a 1. Mas por que é importante os advogados do Gabriel conseguirem os três votos pelo efeito suspensivo? Porque se ele conseguir efeito suspensivo por unanimidade por 3 a 0 isso é fundamental para a decisão final lá em outubro ou novembro iniciar o Solvido. Vocês já pensaram o Flamengo na final de Libertadores 30 de novembro contra o River o Gabriel poder jogar em Buenos Aires no Monumental? Então existe e pouca gente já percebeu isso pouca gente falou sobre isso existe uma importância muito grande em o Gabriel conseguir o efeito suspensivo e conseguir por unanimidade porque se os três árbitros inclusive o árbitro da corte suíça concordarem e dar um efeito suspensivo qual é o sinal que eles estarão dando para o pleno da corte quando julgar o mérito do recurso em outubro novembro? Foi um excesso do Tribunal Brasileiro por o Gabriel e eu vou falar aqui para vocês de bastidores se vocês falarem que eu falei isso aqui eu vou dizer que eu não falei vou dizer que é mentira vou contar para vocês aqui de bastidores todo mundo está esperando que no julgamento fique um a um até ir para o árbitro da corte da corte suíça indicado por eles todo mundo está esperando que o árbitro indicado pelo Gabriel vote favorável para dar o efeito suspensivo e o árbitro indicado pelo Tribunal de Justiça Esportiva antidopagem brasileira vote para negar o efeito suspensivo eu tenho uma informação que pode dar 2 a 0 e o árbitro do próprio Tribunal Brasileiro possa dar o efeito suspensivo entendendo-se que o Gabriel já perdeu o final de estadual já ficou um mês sem jogar já ficou proibido de receber a medalha em campo porque o Gabriel já sofreu uma pena ele já cumpriu um mês de pena ou seja o Gabriel já tomou um corretivo que deu um dano grave a ele ele não pôde jogar a final do estadual quando ele estava prestes a ser colocado pelo time estava disputando nos treinos a vaga com Luiz Araújo havia uma chance de o Gabriel fazer um trio de ataque com Pedro e Cebolinha no Flavinho e veio aquela notícia bomba o próprio Tribunal ele tem conversado entre si quatro dos nove julgadores do Tribunal absorveram o Gabriel é como se a conversa fosse pô cara vocês fuderam o cara o cara perdeu a final do estadual o cara perdeu o direito de ir pro estádio o cara estava um mês passando um terror na vida do cara uma decisão apertada o cara não se dopou o cara não fraudou vocês próprios que condenaram ele condenaram por tentativa de fraude com base na prova que é das menos densas que foi a prova testemunhal do auditor que brigou do fiscal que brigou com ele por que não dar o efeito suspensivo pra ele poder esperar o julgamento final do recurso podendo voltar a jogar então eu tenho uma informação meu querido amigo Paulo lá de Ambupe na Bahia muito obrigado pelo carinho tá e existe uma chance de esse julgamento ser favorável ao Gabriel e o próprio árbitro indicado pelo Tribunal de Justiça Desportiva anti-dopagem brasileiro votar a favor pra dizer tudo bem enquanto o recurso não é julgado tem uma pena gente que é aplicada por 5 a 4 todo mundo sabe que tem uma chance grande de mudar o resultado do recurso foi pau a pau foi 5 a 4 é como um time ganhar o primeiro jogo de um mata-mata em casa por 2 a 1 outro time tem a chance de virar no jogo da volta o julgamento foi 5 a 4 apertado esse julgamento pode virar na corte se o Gabriel tivesse sido condenado por doping eu lhe garanto que não viraria poderia até aumentar a pena só que o Gabriel foi absolvido do doping e foi absolvido da fraude ele foi condenado por tentativa de fraude então há uma chance sim grande do próprio árbitro do Tribunal Brasileiro votar pelo efeito suspensivo e pode ser que a gente tenha um 2 a 0 e pode ser que o árbitro indicado pela FIFA corrobore e faça um 3 a 0 isso vai ser maravilhoso pro Gabriel agora pode ser ao contrário pode se os caras quiserem pegar esse case como exemplo pra tentar moralizar e é aquela lacrada vamos pegar um cara que é um artilheiro da história do Flamengo no século é... porra um artilheiro da história da Libertadores dentre todos os brasileiros um cara do tamanho do Gabriel o tamanho gigante que o Gabriel tem na história do futebol sul-americano não só do Flamengo o cara que é o brasileiro com mais gols na história da Libertadores ele é gigante no futebol sul-americano um cara que nos últimos 5 anos foi rei da América foi artilheiro de Libertadores um cara que meteu dois gols em final de Libertadores depois meteu um gol na outra final o cara que em 3 anos em 4 anos faz gol em 3 edições finais em Libertadores diferente o Gabriel faz dois gols contra o River o Gabriel empata contra o Colmeiras e o Gabriel faz o gol contra o Tato Asparanis e se empaia aqui esse cara é gigante no futebol sul-americano o Gabriel é gigante pode ser que os caras vão punir um cara desse tamanho de repente moraliza a questão do doping traz um efeito político importante pode ser eu não tenho dúvida que o Gabriel foi punido por uma questão na minha opinião política e de oportunidade de promover a imagem da justiça desportiva de um país no Brasil eu não consigo imaginar outro motivo quatro auditores num voto técnico de cada um deles absorveram o Gabriel disseram o Gabriel não se dopou não fraudou e não tem todo a par então eu tenho a expectativa que o Gabriel tenha esse efeito suspensivo deferido normalmente esse julgamento de pedido de efeito suspensivo ele é feito em sessão uma uma única sessão no único dia às vezes o árbitro da corte pede para dar o voto no dia seguinte ele vai estudar os dois votos anteriores normalmente é o seguinte quando empatem um a um o árbitro da defesa e o árbitro do tribunal que condenou empatam um a um normalmente o árbitro do desempate que é o da corte suíça quebra o julgamento para decidir em 24 a 48 horas pode ser se o voto do tribunal indicado pelo tribunal brasileiro for condenando o Gabriel e o voto do árbitro indicado pelo Gabriel for desculpe condenado não Gabriel já está condenado se o árbitro do se o voto do árbitro indicado pelo tribunal brasileiro que condenou o Gabriel for para negar o efeito suspensivo mantendo o Gabriel suspenso e o do árbitro indicado pelo Gabriel pela defesa for para dar o efeito suspensivo fica empatado nesses casos pode acontecer do julgamento ser desmembrado para uma sessão seguinte em 24 ou 48 horas mas se vier o 2 a 0 já acabou no primeiro dia julga 2 a 0 acabou o árbitro da corte arbitral suíça ele já chega lá e dá o terceiro voto ou a favor para manter o 3 a 0 ou não unânimo mas mata no dia só eu não sei se esse julgamento está acontecendo agora se ele vai ser amanhã ele foi pautado ele entrou na pauta porque não era o primeiro então acho que tinham três julgamentos e depende do tempo dos outros julgamentos se os três outros julgamentos forem rápidos o Gabriel pode ser hoje mesmo mas pode ser amanhã pode ser quarta pode ser em sessão ou pode ser em sessão desmembrada entenderam? então vamos aguardar para ver eu estou na expectativa que o Gabriel possa estar no Maracanã domingo contra o Botafogo relacionado para o Tite botar imagina o Gabriel pisar no Maracanã o Maracanã vai abaixo o Maracanã vai abaixo imagina o Gabriel entrar e meter um conto no Botafogo está maluco você está doido Ave Maria bom é isso